Vamos fazer um react das suas redes sociais. Talvez o Felipe não ganhe de jeito nenhum. Felipe talvez não ganhe de jeito nenhum. Ou ganhe, não sei, tá vendo? Não sei, não faço ideia. Falta muito, falta muito ainda. Vamos fazer um react diferente, gente. Geralmente quando a gente faz react das redes sociais dos participantes, é uma coisa tipo, 200 seguidores, 1.000 seguidores. Vocês já tinham 8 milhões de seguidores, né? É. Onde você acha que você chegou? Não faço ideia. Eu queria... Ah, não sei, não quero ficar ligando muito pra isso. Não, não, não. Vamos ver? Vamos. Oi, hoje eu entro no Big Brother e quando eu saí, eu queria bater minha meta de 10 milhões, que eu desejo muito. Segue aí, inclusive. Será? Antes eu tinha, mas hoje eu já não... Vamos ver. Esse é o seu antes, né? Seu perfil antes, ó. Olha bem como é que ele tá. Porque muda tudo. Muda bio, muda foto, muda tudo. Ó. E pós. Ô. Bem, rosinha. Quase cheguei. Quase. Ai, que bom que eles conseguiram postar. 9.2. Sim, vocês faziam vários conteúdos super legais. Sim, conseguia postar. Sim, a galera tem pegado assim pra botar nos stories e tal. Que legal, que bom. Eu imaginei que eles fossem fazer isso. Muito legal isso, né? Muito legal. É muito bacana vocês poderem produzir conteúdo. A gente aqui adora ver. Cara, eu achei isso uma ideia fantástica. A gente adora ver aqui. É muito divertido. Essa é sua irmã, né? Sua irmã. Sua cara. É? Sua cara. Tá fazendo sucesso, Zoyim, na internet? Tá bombando com os boys. Tem quantos seguidores, Zoyim? Com os boys, hein? Ó, não conta não os seguidores da Fly, hein? Porque é segredo. O Zoyim, Zoyim. Não conta. Zoyim tem quantos, Zoyim? Cinquenta. E pode dizer? Eita, Zoyim. Não, da Fly não, da Fly não. O meu não, o meu não. E o Bernardo tá com cem. Eu não acredito que Bernardo. Seu filho é um digital influencer. Cem mil? Cem mil? Bernardo? Expliquem. Bernardo, tem cem mil seguidores? Tem mil seguidores. Era um segredo, Ana? Gente, vamos fazer. Não, o dele não. O segredo é o seu. Meninas, muito obrigada. Eu tô com 10. Mãe, tá com 10? Todos nós temos uma família de digital influencers. Sabe o que a mãe faz? Quando a gente brinca, quando ela brinca em casa com os filhos, ela fica postando, me malhando na internet. Agora, muitas pessoas verão isso. Meninas, obrigada, viu? Por ter entrado ao vivo com a gente. Um beijão. Depois vocês vão matar a saudade melhor. Me amo. Obrigada, te amo. Agora sim, Flyzlani. Já que a gente começou nesse papo de seguidores, de internet. Eita, meu Deus, derrubei tudo. Fly, você lembra com quantos seguidores você tinha? 86 mil, por aí. Você tinha 86 mil, né? Você é cantora, já tinha ali uma vida de influencer. Já comi umas pizzas no arroba. É, claro. Uma permuta. Uma permuta. Você lembra com quantos seguidores você queria sair da casa? Eu lembro que eu falei que se eu saísse na final, eu acho que eu saía com 3 milhões. Eu acho que eu falei isso. Não sei se eu tô falando besteira. Foi, foi isso que você falou. Vamos ver com quantos seguidores. Com quantos você acha que você tá agora? Chuta. Eu achei... Eu tenho que contar um segredo? Pode contar. Eu achei que eu ia sair com... Eu achei que agora eu estaria com um milhãozinho e pouco por aí. Mas o segredo é que o Tiago... O Tiago deu o nosso furo! Desculpa, Tiago. Tiago Leifer. Ele viu minha aflição com medo de ser odiada por causa de estragar a minha cara. Tiago Leifer, você me paga. Finge surpresa. Bota o seu DRT pra jogo, faz o seu lado atriz. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá quando ele me falou. Vamos ver agora os seguidores da Fly. Dois milhões e setecentos mil! Uma grande surpresa! Gente, Roberta, não precisa disso. Tira! E aí, o que mudou aqui pra você? Ai, gente, a minha vida, ô Ana Clara. A minha história, a minha família, o futuro do meu filho, a minha carreira, a oportunidade. Pra mim, velho, um milhão e meio não paga, de verdade. Já foi pago, eu já ganhei. E não foi na final aí, você ficou surpresa? Cheguei quase nos três milhões que eu falei e não foi na final. Vai chegar, deixa eu te falar, quando você sai do programa, é um boom. Os seguidores crescem, você vai poder... Eu lembro da senhora! Se relacionar com essas pessoas, você vai poder falar com elas. Agora é você que tá nessas redes, entendeu? E se eles não te seguindo é porque eles querem te ver, querem estar junto de você. Então, parabéns! Eu sei que isso faz grande parte do seu trabalho, que é ser cantora, né? Então, assim, eu sei que isso é importante pra você. Parabéns! E faça bom uso das redes sociais, influencie positivamente as pessoas. Agora, Babu, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você se lembra quantos seguidores você tinha no seu Instagram antes de você entrar na casa? 23 mil. 23 mil? É. Vamos dar uma olhadinha nele. 23 mil, Babu Santana, aí, ó, e tal. Aí, na hora lá da captura, você gravou um vídeo pra gente falando sobre isso. Vamos dar uma olhada. Olá, pessoal! Eu sou o Babu Santana, estou entrando com 23 mil seguidores. Eu quero um seguidor pra cada real que eu vou ganhar. Então, eu quero ter um milhão e meio de seguidores. Uia! Você tem noção, assim, um milhão e meio? É, eu acho que é... Cara, é muito engraçado. Meu filho que fez eu fazer Instagram, que eu... E pra mim, eu sou muito analógico. Pô, vou melhorar. Assim que eu sair, eu vou fazer uns estudos aí. Vou melhorar nessa questão. Porque eu... Meu, eu tinha 400 fotos. E tem não sei quantos anos, meu. E acho que a principal... A atração principal do meu Instagram são meus feeds. Pois é. Então, vamos ver, então. Como ele está agora? O que é isso? 5,6 milhões, Babuzão. O que é isso, maluco? Eu não conheço... Gente, como é que eu vou dar atenção pra esse povo todo, meu Deus? Tá vendo? O que é isso, Brody? Que galera está com você, Babu? Pô, Brasil. Ô, Brasil. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado. O que é isso? E no meio desse 5,6 milhões, com certeza deve ter Anitta, as jogadoras do Flamengo. Eu também sigo Anitta. Eu também sigo o Gabigol. Faltou mostrar a rede social do Lucas. Faltou. Michael, galera, vocês estão com o timing coladinho aqui no nosso da Rede BBB. Lucas, espero que você não tenha visto. Vamos ver. Tá? Mas assim, você lembra com quantos seguidores você estava antes de você entrar na casa? Ah, tinha uns 1.500, uma coisa assim. 1.934. Ô, tá bem. Vamos ver seu Instagram neste momento. Vamos ver. Vamos lá. 233 mil. Ó, tá bom. 4 semanas ali. Sim, legal, legal. Tá bom, né? Sua fotinha. Sim, legal. Verificado. Top. Show de bola. Tá bom? Tá ótimo. Vai querer trabalhar com o Instagram? Vai virar digital influencer? Vamos ver, vamos ver. Tô aberto pra lá o que me chamar, o que der e vier. Tá aí, né? É pra tudo. Pior, você se lembra de quantos seguidores você tinha nas suas redes sociais antes de você entrar na casa? 1.200. 1.200 seguidores? Eu acho que era 1.200, 1.300 no máximo. Ah lá, ó. Seu Instagram? 1.400. 1.418. Arquiteto ali, a foto de galã do BBB20. Vocês gostaram dos videozinhos? São legais, né? Ah lá, ó. 27 anos e tal. E antes de você sair da casa, você falou, da sua casa no caso, pra ser confinado, você falou sobre isso. Posso te lembrar agora? Vamos ver. Oi, hoje estou indo para o Big Brother. Quando eu sair, quero ter um milhão de seguidores. Me ajuda aí, hein, rapaziada? Passei. Com quantos seguidores você acha que você tá agora? Cara, com a repercussão dos jogadores que teve, Jornal Nacional falaram. William Bonner, cadê você? Boa noite. Deve estar assistido, hein? Nossa, que legal. Sei lá, não tenho noção. Tcharam, eu te mostro agora. 3,8 milhões de seguidores, Pri, ó. Você imaginava? Fiquei até mais bonito, ó. Eu falei com você, olha, eu vou contratar esse cara. Mano, é, o japonês é bom. Ele escondia até seus dentinhos assim, ó, na hora da foto. Nossa, Alex, te amo, mano. Fiquei bonito. Agora eu tô o Galã do BBB. Ah, agora você tá assistindo, né?